É isso aí, sejam todos bem-vindos a esse programa chamado Ronda. Gente, como eu fico feliz em voltar aqui no programa e sempre trazer informações importantíssimas para você que está ligado conosco aqui, sempre de segunda a sexta nós estamos trazendo informações. Obrigado pelo carinho. Olha, eu quero agradecer e muito a comunidade de Aracruz. Chegou a informação agora há pouco que a polícia fez operação em Aracruz e apreendeu droga. Aracruz, inclusive por intermédio dessa comunidade de Jacopemba, mantém muitos contatos conosco e eu quero agradecer a todos aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre trânsito de novo. Não vou mostrar acidentes, aqueles cenários de acidentes com vítimas fatais. Nós não vamos mostrar nada disso, não. Mas eu vou mostrar um cenário de um acidente que revela um motivo para acidentes gravíssimos. Foi preso hoje, foi preso, conduzido, né? Vamos colocar que ele foi conduzido à delegacia. Um homem que saiu da cidade de Soretama, passava pelo município de Linhares e provocou um acidente. O resultado disso tudo é que a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer o teste de bafômetro nesse cidadão. Pasmem, ele estava com o estado avançado de alcoolemia, ou seja, bêbado. Para muitos, trêbado. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso aí. Agora eu quero mostrar, mostra aí uma determinação do Ministério Público para Soretama e quero chamar a atenção dessa comunidade. Eu tenho recebido todos os dias aqui, gente, informações dando conta de problemas diversos no município de Soretama. O que está aqui na minha tela agora, o que é isso aqui? Eu estou mostrando uma determinação, uma recomendação do Ministério Público que versa sobre um acompanhamento maior na entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Esse aí, ó, é site da Prefeitura de Soretama. E aí o Ministério Público está recomendando, aliás, que se passe um pente fino nessa situação das entregas do Minha Casa Minha Vida. Sabe por quê? Há indícios, olha só, hein, eu vou falar devagar para não haver distorções. Já diria o grande Enéas, há indícios de que algumas pessoas que não precisam das casas teriam recebido. Recebemos aqui a informação, fomos apurar o caso, já está no Ministério Público. E eu vou fazer questão de ler essa nota aí, ó, que está aparecendo no seu vídeo. E está lá no site da Prefeitura, você pode ler. O Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Soretama realize reconferência dos documentos dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Aí o texto diz assim, ó, você pode acompanhar aí, viu, morador de Soretama. Atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Soretama realiza a conferência dos documentos, ou reconferência de documentos de todas as pessoas que foram pré-selecionadas no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A medida se faz necessária para a verificação de possíveis irregularidades que poderiam beneficiar moradores que não se enquadram nos critérios para participação no programa. O secretário municipal de trabalho, assistência social e cidadania, Gustavo Castro Neves, salienta que todo o processo de seleção foi feito na administração anterior, sendo de responsabilidade da Prefeitura a realização do cadastro e envio do documento dos candidatos para a Caixa Econômica Federal. Aí segue a nota que está aí, ó, no nosso vídeo. O secretário destaca ainda que, por suspeita de irregularidades durante o processo de seleção, a realização da reconferência dos documentos foi uma medida recomendada pelo Ministério Público. Aí o próximo tópico aí diz o seguinte, A Prefeitura destaca que ninguém será retirado do programa se toda a documentação estiver correta, atendendo critérios do programa Minha Casa Minha Vida. O processo de reconferência dos documentos foi a forma encontrada pelo Ministério Público para garantir a todos que realmente precisam desse benefício, o pleno direito de participação do processo de seleção. Aí mais abaixo, eu vou fazer questão de mostrar, a reconferência dos documentos é obrigatória e vai ser feita na Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, que funciona em espaço na Rua Henrique Alves Paixão, no centro. Há uma documentação necessária, identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de renda, comprovante de residência recente, certidão de nascimento ou casamento. Menores de idade devem ter certidão de nascimento e declaração de matrícula escolar. Esses são os documentos aí. Agora, mais abaixo, nessa frasezinha que começa a grifada de vermelho, você tem as datas, atenção, beneficiários que devem se apresentar entre 26 desse mês ao dia 30. Portanto, nesta semana já tem um grupo escalado para se apresentar, porque houve indícios de irregularidades lá em Soretama. Fico eu aqui me perguntando, o que está acontecendo com esse município, gente? Que tudo é irregularidade? Tudo é irregularidade? Olha, nós temos uma equipe, nós temos uma equipe de produtores percorrendo Soretama, estão acionados para Soretama, para levantar, inclusive, outros problemas que foram destacados através do nosso WhatsApp. Cadê o número do WhatsApp? Olha aí, esse aqui, foram destacados através desse WhatsApp. Tem muita gente destacando, tem problema X, tem problema Y. E nós ficamos aqui na situação de fazer jornalismo, que sabe o que significa dizer? Atender à comunidade. Então, morador que manteve contato conosco, todos os dias eu recebo dezenas, mais de dez informações referentes a problemas diversos. Inclusive, teve um morador que mandou para mim informação, pedindo informações a respeito de uma arena que foi montada para festas em Soretama. E aí, esse morador pergunta, Zé, Zé, eu queria que você esclarecesse. Essa festa, de fato, saiu sem gasto nenhum? Não teve gasto nenhum? Nós vamos responder. Inclusive, a Prefeitura Municipal vai ter todo o espaço aqui, a partir das respostas que serão dadas. Mas o nosso foco também está apontado para Soretama, para atender essa comunidade. Essa do programa Minha Casa Minha Vida foi importante. Eu recebi uma denúncia disso aí. De muitas pessoas que estariam recebendo, ainda selecionadas. Ainda selecionadas e que não deveriam estar lá. Nós vamos acompanhar esse caso e trazer outras informações. Gente, é assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Ó, daqui a pouco de volta eu vou mostrar a história do bebum do asfalto, o bebum da BR-101. Tenho essas imagens aí? Eu posso mostrar essa imagem? Daqui a pouco eu vou colocar no ar outras informações. Esse carro aí, ó, foi não apenas abalroado pelo bebum. Rapaz, o cara deu uma chapada aí, que é coisa de quem realmente não tem os reflexos. Ele viu um sinal... Tem o depoimento dele. Ele viu um sinal meio amarelo, meio turvo. Estava lá aquele negócio, né? O cara tomou as cachaças na noite anterior. E, ó, a Polícia Rodoviária Federal o levou para a cadeia. Se ele vai sair de lá, é um outro detalhe. Mas ele foi levado para a 16ª Delegacia, porque provocou esse acidente aí. Fala, aqui pertinho, quilômetro 144. Aí você se pergunta assim, por que é que acontecem tantos acidentes, hein? Às vezes é por isso que nós estamos mostrando. Ó, daqui a pouco eu vou trazer todas as informações no Ronda. De volta, nosso programa recheado com muitas informações. Ó, eu falei aqui de Soretama e já começaram a mandar muitas informações de lá no nosso WhatsApp. Calma, gente, eu vou atender todo mundo, tá bom? Vou atender a todos. A nossa equipe de produção ainda aqui, em loco, está pronta para atender a todos vocês dentro dos anseios. Tem muita gente falando a respeito de falta de remédio, falta de obediência a decisões judiciais. Chegou tudo isso aqui no nosso WhatsApp. Pensa num negócio desse. Aí eu pergunto, o que é que está acontecendo com esse município de Soretama? Vou trazer essas informações. Vamos atender a todos os moradores. Vamos falar do Bebum agora? Eu tenho imagem aí do Bebum que estava transitando pela BR-101. Eu não vou mostrar o rosto dele, não é? É isso que nós combinamos? Não vou mostrar o rosto e nem vou dar o nome dele. Mas ele abalroou esse HB20 aí, ó. Pertence a um grande colega nosso. Olha só. E o Bebum estava no caminhão? Me expliquem aí. Me expliquem. O Bebum estava no caminhão, né? Estava no caminhão. Aí foi passar o sinal. Foi passar o sinal. Produção, bota a cara aí para me falar se eu estiver errado, hein? Foi passar no sinal, viu um negócio meio meturvo, meio amarelo, meio vermelho, meio... E ele não sabia definir que sinal que era e acabou abalroando o HB20 que estava legalmente na sua mão. Deve que estava fazendo o trevo, né? Deve que estava fazendo o trevo. Mas eu tenho, rapaz, informações desse Bebum aí. O que ele disse, hein? Será que ele disse que acabou bebendo? Será? Se tiver, eu já quero colocar no ar. Põe no ar. Deu amarelo, eu estava passando, mano. Hoje, pera, foi um pouquinho mais, pô. Aí... Prolongado, até ouvir um pequeno barulho do aparelho, ok? Eu, ok. Vamos lá, pode ir. Bem forte. Vai, 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 vai. Muito bom isso aí. Ontem. Isso, antes de dormir, até ir, né? O resultado aqui demonstra que só fez uso de álcool, tá certo? Vamos fazer um procedimento adequado em relação a isso. Como, cigarro. O cigarro não interfere no resultado, não. Nada a ver, tá bom? Então, é isso, né, gente? Crime de trânsito. Esse rapaz, por melhor que fosse, ele cometeu... Coloca lá a imagem dos carros. Ele cometeu um crime de trânsito. O cara, quando ele tá bêbado, com adiantado estado de alcoolemia, né? Quase trêbado. Não tem jeito, gente. Ele perde os reflexos. Isso tá mais que provado, né? Não precisa mais de cientista falar a respeito disso, porque nós já sabemos aqui. Bebida e direção não combina de jeito nenhum. Sabe em que trecho que aconteceu? Dentro daqueles 10 quilômetros mais perigosos do Brasil. É, verdade. Os 10 quilômetros mais perigosos do Brasil. É mais um pra estatística. Não teve vítima fatal, não teve nada disso, não. Mas o grande detalhe é que esse rapaz quase provoca uma tragédia. Poderia ser uma tragédia, ó. E aí foi levado para a 16ª Delegacia Regional pra se explicar. Pelo amor de Deus, gente, se vai beber, então não pega no volante. Ainda mais um caminhão. Pensa nisso. Tem imagem do bafômetro, né? Ele passou pelo bafômetro, né? Ele passou pelo bafômetro. E o bafômetro acusou isso. Ó o bafômetro aí, ó. Ó o bafômetro. Vai soprar. Vai soprar. Sopra, menino. Sopra, que tem que soprar o negócio. E tem gente que não faz isso, não. Porque diz que tá produzindo prova contra si. Será que vai mostrar ali o grau de alcoolemia? Será que mostra? Ah, muito bem. Então tá. Então tá bom. É isso aí que nós temos que perceber, né? No nosso dia a dia. É impressionante. É impressionante quantas pessoas elas não se atentam pra essas coisas. Mas tem que se atentar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mais acidente, não. Ó, daqui a pouco de volta tem outras informações. Eu vou dar um giro pelo Estado. Você não pode sair daí. Sai, não. De volta, então, nesse terceiro bloco do nosso programa. Vamos falar de chuva? Graças a Deus choveu. Agora tem o outro lado também, né? Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da chuva. Que é exatamente o buraco. Rua enlameada. É muita lama. Eu vou falar do interior. Já, já. Calma aí. Vou falar das estradas do interior. Mas aqui na cidade de Linhares teve muita chuva, hein? E teve buraco também. Põe no ar. Basta uma chuva fraca para os problemas na rua Aurora Nunes de Oliveira aparecerem. Incomodados, os moradores dizem que não há escoamento no local e com a água acumulada na porta de casa, a situação se complica. A dona Tereza mora nesta casa há mais de 30 anos. Ela conta que os veículos que passam em frente à residência acabam lançando essa água suja no muro e na varanda da casa. Está incomodando demais, porque a minha rua está largada aqui, os carros passam, estão jogando água tudo na minha casa, até dentro da minha varanda. E eu não aguento esse problema, que mais não. E esse problema, você convive com ele há quanto tempo já? Em 10, ele fez esse asfalto. Eu estou com esse problema. E quando a estrada era de chão, não acontecia isso, não. Agora está aí, tem a largada aí, ó. Eles vêm, consertam um pouquinho e saem depressa e largam tudo bagunçado. Aí, quando passa um mês, aí vai saindo o concreto, aí abre aquele buraqueiro danado. Drama semelhante vive a Joelma, vizinha da dona Tereza. Ela tem um filho especial e tem dificuldades até para sair de casa para levar a criança à escola. Tem mais de uma semana que está aí, esse mau cheiro, essa buraqueira, os ônibus passam, não respeitam. E aí, a gente já mandou, já ligamos e nada é resolvido. Então, a gente quer uma providência, né? Porque aí, eles vêm e mexem. Aí passa, chega o tempo de chuva e tudo de novo. Os problemas da rua Aurora Nunes de Oliveira já foram mostrados aqui no Sim Notícias. A prefeitura já fez vários reparos no local, mas basta a chuva cair para o transtorno recomeçar. E água lá dentro de casa? Vai, em cima da minha mesa. Eu tirei até as mesas dali, rastei para o outro canto, porque ele não está aguentando mais não. E a catinha de carniz que está isso aí? Olha, eu queria que eles tomassem mais uma atitude, né? Com certeza, essa rua é essa por nós, né? Antes de voltar aqui para Linhares, vamos falar de São Mateus, também o mesmo problema. Ontem, se não estou enganado, choveu 14 milímetros. 14 milímetros é uma chuva considerável para uma região que não estava tendo chuva. Mas em São Mateus também a história foi essa, hein? Vamos saber, direto de São Mateus. As chuvas que caíram nos últimos dias em São Mateus do Norte do Espírito Santo já ultrapassaram o registro de todo o mês de junho do ano passado. Apesar da constatação parecer preocupante, o coordenador da Defesa Civil do município garante que a situação ainda é tranquila. Foi confortável até então, entendeu? Porque o volume de chuva é caído até agora, não foi significativo, entendeu? E a gente está até então não precisando se preocupar quanto a isso. A gente tem atendido algumas coisas na questão de vistorias, de coisa rotineira, entendeu? O que a gente sempre costuma fazer e sem maiores problemas. A gente está percorrendo a cidade, inclusive junto com a fiscalização, com a viatura, tudo. A gente está verificando essas situações. Segundo ele, se por um lado existem áreas de risco, no campo produtores estão comemorando. O produtor está rindo à toa, né? Isso dali, essa chuva que vem caindo nos últimos dias, para a área agrícola, é excelente. Não precisa, é coisa melhor. A nossa equipe percorreu alguns locais na cidade e a impressão é de realmente tranquilidade. Mas não vale descuidar e toda atenção é válida. Essas pessoas que moram em área de risco, elas ficarem atentas a qualquer volume de chuva excessivo. Nesse caso, acionar a defesa civil, o bombeiro. Aqui no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI de São Mateus, a informação é de que no ano passado todo, o registro foi de 747 milímetros de chuva. Enquanto no mês de junho, o registro foi de 25 milímetros. Neste mês de 2017, de domingo para segunda, foram registrados 28 milímetros. De ontem para hoje, 25. Mas e a salinização nas torneiras? Como é que fica? A salinidade da água do rio Cricaré, ela está no momento sob controle ainda. Segundo informações do SAI, ela está oscilante. Na maré alta, ela vem uma salinidade maior, mas depois na vazante da maré, ela volta à normalidade e vem fazendo a mistura e está conseguindo levar. Mas é aconselhável a não usar isso dali para beber, para cuidar e tudo. Mais para higienização, limpeza, essas coisas assim. E a gente também está com os caminhões-pipas na rua para atendimento desse sentido para água potável. Pois é, e agora eu tenho uma informação que chega do interior. Também tem a ver com essa chuva que vem caindo aí. Coloca no ar aí. Chegou no nosso WhatsApp, 99830-6060. Aí o morador mandou para mim o seguinte, Olá, amigos da TV Sim, meu nome é Pedro Júnior, mora no interior, Lagoa Nova, Bagueira. Estou mandando esse vídeo, que eu estou rolando aí o vídeo, para vocês mostrarem como é que fica a nossa estrada quando chove. Olha só a nossa situação toda vez que chove é assim, muito buraco e lama. Nós estamos mostrando aqui, sabe o que vai resolver isso? As estradas vicinais que são importantes para o escoamento da nossa produção precisam ser asfaltadas. E alguém precisa pensar nisso. Algumas delas já até estão. Essa aí, por exemplo, é uma estrada muito importante. Rapaz, é água isso? É tudo água que eu estou vendo? Caiu essa chuva toda? Olha isso, rapaz. No interior do município, pensa. E olha que não choveu tudo, hein? O Serviço Nacional de Meteorologia está prevendo mais chuva para a nossa região. Isso aí é só um pouquinho do que veio. Ontem, 14 milímetros. A previsão para esta quarta é de 5 milímetros. Amanhã deve chover 2 milímetros, né? Deve chover 2 milímetros, alguma coisa dessa ordem. Mas, rapaz, o que é isso, hein? Fica intransitável. Eu fico me perguntando aqui como é que esses agricultores aí da região, como é que eles fazem para escoar produção, para voltar para casa, porque tem gente que mora aí nessa região, né? E é lama que eu vou te contar um negócio, né? Eu vou trazer outras informações e vou atender esses moradores aí. Gente, olha, chegou aqui uma informação. Agora, essa informação é de agora? É de agora? Nós temos aí essa informação? Não, né? Segundo informações da polícia, eu vou finalizar o programa, mas, segundo informações da polícia, foi encontrado um corpo em Soretama no início da noite de ontem, né? Foi agora, né? Foi agora? Foi agora isso? Então, encontraram um corpo em Soretama. Nós ainda não sabemos, deve se tratar de homicídio, né? A gente está aguardando outras informações, mas em Soretama, gente, entrou na rota ali das notícias que eu vou te contar. Então, nós estamos em contato com a polícia, a polícia está dando essa informação, as investigações agora devem ser iniciadas e nós vamos trazer outros detalhes, é claro, ao longo dos dias que seguem de um corpo encontrado em Soretama. Eu não sei tratar-se de homicídio ou não, ainda não sei, mas essa informação está sendo buscada para que o nosso departamento de jornalismo possa, de fato, apurar. Gente, o Ronda fica por aqui. Acabou o programa de hoje. Volto amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Um abraço, volta amanhã. Tchau, tchau.